Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, eu tô falando pra vocês que a minha voz tá meio assim nesse vídeo, galera É porque eu tô muito doente e eu tô gravando doente pra vocês, beleza? Então, meu, por favor, deixem o like aqui embaixo, sei lá, pela consideração, sabe? Que vocês gostam do vídeo e tudo mais, porque, meu, eu tinha que ficar de cama, eu tinha que ficar de repouso E eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo Porque eu sei que vocês amam a série, galerinha Então, meu, por favor, vamos tentar chegar aos 15 mil gosteis, porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Meu, eu tô com a minha garganta, galera, tão fechada que vocês não fazem ideia, sério Foi muito difícil mesmo gravar esse vídeo Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Se a gente chegar a 15 mil gosteis, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo, beleza? Então, é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ah, ah, o que que tá acontecendo comigo? Ah, por que que eu tô nesse modo branco? Por que? Eu fui dormir no meu modo azul ontem O que que tá acontecendo comigo? Ah, até a minha voz tá meio diferente Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Não Não, 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 não Realmente era verdade, a sarada realmente foi embora Eu achei que era um sonho que eu tava tendo O que que aconteceu? Meu Deus do céu Ai, então era verdade Boruto! Ai, meu Deus do Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Como que eu vou explicar isso pra ele? Cadê você, Boruto? Ah, Tio Sasuke, eu tô aqui em cima Ah, tá aí em cima? Ah, oi, Tio Sasuke Ah, peraí O quê? Por que você tá assim? Será que foi Será que foi o Tenro que fez isso em você? Eu acho que sim, Tio Sasuke Eu acho também que tá começando a A vir aquele negócio que o Sábio de Seis Caminhos falou Não sei, eu fui dormir no meu modo azul E acordei agora nesse estado branco Meu Deus, e essa madrugada Ai, meu Deus do céu Essa madrugada eu fiquei mal também Por causa daquela coisa, sabe? Que coisa? Por causa do Tenro que você usou em mim também Ai, eu Eu usei mais uma vez ele, uma pessoa Você usou em quem? Chuta No Kawaki de novo? No Saruto? Não, Tio Sasuke Olha aqui essa sala Quem que tá faltando aqui? A Sarada, Tio Sasuke Tava aqui A Sarada Ela acordou, Tio Sasuke Ela acordou E onde ela tá? Sarada Sarada Não, Tio Sasuke Pera, já volto Vou lá pra você achar a Sarada Tio Sasuke, vem aqui Eu tenho que te falar isso O que? O que? Volta aqui, cadê você? Tô aqui Ela Acordou falando algumas coisas Como assim? Que história é essa? Que história é essa, Boruto? Me dá até uma raiva Começar a pensar naquilo já Boruto, para de descontar nas coisas Para de descontar nas coisas, Boruto Ela acabou Acordou Falando que o Kawaki Era o amor dela Que o Kawaki Era o amor da vida dela Que raiva Aquele Kawaki Fez com a minha mulher Eu não vou perdoar ele O que? Tio Sasuke Até a voz dela Tava diferente Até a voz Tem noção disso? Pera, pera Não, não, não Pera aí A Sarada Não Pera aí Deixa eu ligar os fatos aqui A Sarada Disse que gosta do Kawaki Ela disse que o Kawaki É o amor da vida dela Vocês não estão pregando Uma peça em mim, né? Não, Tio Sasuke Aí eu usei o Ten World nela Eu fico com muita raiva Renegando orado Só de pensar naquilo Só de pensar naquilo Não tem nenhuma câmera mesmo aqui Você não acha que eu estaria brincando Com você uma coisa dessa, né? Ah, nunca se sabe, né, Boruto Você ter tipo de brincalhão assim Brinca com tudo Calma, Boruto, calma Não tem calma, Tio Sasuke Boruto, mas pera aí Então isso é verdade mesmo? É muita verdade Não, 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 não Então a Sarada Por que a Sarada falaria isso? Eu não sei Mas eu sei que aquela lá Não é mais a Sarada que eu conheci E eu tô com muita raiva Lógico que não A Sarada nunca falaria uma coisa dessa Ainda mais na sua cara Eu tô com muita raiva, Tio Sasuke Você não faz ideia Calma, calma Você não faz ideia Moruto, calma Você tá afetando eu, Boruto Eu não sei o que tá acontecendo comigo, Tio Sasuke Eu não sei o que tá acontecendo comigo Você tá me afetando, Boruto Calma, calma Eu não sei o que tá acontecendo comigo Ai, eu não consegui ficar perto de você Moruto Parece que eu vou arranjar algum jeito Eu vou ter que arranjar algum jeito de acordar ele Vou tentar, acho que Diminuir esse poder dele Renegando orado Ai, eu tô acordado, Tio Sasuke Mas, Tio Sasuke Olha pra fora Sente o chakra que eu acabei de liberar ali fora Eu tô sentindo alguma coisa Será que... Ai, eu acabei de liberar isso, eu acho O que que tem aqui fora? Deixa eu ver Boruto! Ai, o que? A gente tem que te dar energia urgentemente Eu vou ter que te acordar Eu não consigo levantar direito Acorda! Ai, eu tenho que ir Eu tenho que ir O que que tem lá fora, Tio Sasuke? É urgente Você tem que se preparar urgentemente Tá Tudo bem Vai, eu vou te dar a chakra Vai, vai Vem cá Tá Eu acho que essa batalha vai ser Uma das batalhas mais difíceis da minha vida Porque eu tô sentindo um chakra muito maligno vindo dali E vai ser mesmo O que que tem aqui fora, Tio Sasuke? Eu não tô vendo nada Prepare Porque essa batalha Vai ser Isso é o seu chakra, Boruto Aquilo é o meu chakra? Sim Não, não Não pode ser Não pode ser Foi por causa que você liberou Sem querer O sábio dos seis caminhos Deixou isso pra você Ah, belo de um presente que ele me deu, viu? É, mas você não tá sabendo controlar aí por isso Ah, eu preciso derrotar ele, eu preciso derrotar esse cara Vai Meu Deus Ah, droga O que ele tá fazendo? Ele tá destruindo a vila, meu Deus Ele vai acabar destruindo tudo Ai, meu Meu Deus Ataque ele de longe, Sasuke Não deixe ele destruir a vila Meu Deus Ataque ele de longe Ah, eu não vou apelar E deixar de gun dourado Vai, Sasuke, as velas sim Eu acho que é bom Ele vai acabar destruindo a vila inteira Você tem certeza com isso? Sim, sim Eu só posso sentir Ah, Sasuke Moruto Então fica pra trás, Moruto Eu vou usar o poder meu, tá? O que você vai fazer? Fica pra trás Fica pra trás agora Vai, Sasuke E deixar em gun dourado Limitado ao máximo Moruto 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 Seu chakra Seu chakra Eu tenho que achar algum jeito E agora O que eu posso fazer? O chakra dele tava quase no zero Tá diminuindo demais Você tenta sair dessa forma, Moruto Você não consegue? Eu não consigo Parece que essa forma tá presa em você agora Ela não sai mais Adeus, Tio Sasuke Não, 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 não Eu vou dar energia pra ele Vai Ah, o que que aconteceu? Ah, a minha cabeça Tá bem? Ah, o que aconteceu, Tio Sasuke? Mas tá tudo bem com você? Tá se sentindo melhor? Tô, ai, tu saiu dessa forma Ué, por que que eu É, então Por que que eu não consigo sair dessa forma branca? Não dá mais pra você sair dessa forma branca Ah, por que não? Essa forma branca ligou em você Ah, beleza Agora eu vou ser pra sempre esse bagulho branco É Ai, meu Deus do céu Por que? Ah, é É porque você finalmente virou O Jinjuriki Das 10 caudas E você tem que Não é das 10 caudas, né? É de outra coisa, parece Ai, meu Deus do céu Calma aí, você selou aquele bichão em mim É sério isso É Você selou as 10 caudas Que eu consegui libertar em mim Ai Eu sei, mas é que Ai, pera Calma É Você Você não tá sentindo todo o poder em você, né? Não Parece que tá Sei lá Adormecido esse poder Ah Então, né É que Eu selei dentro de você Ai, tio Sasuke Por que você faz essas coisas? É por causa Que é preciso, entendeu? E não foi só É preciso Tá, mas Tudo bem Pelo menos esse negócio não tá na vila Menos mal Não Mas tem um detalhezinho que eu tenho que te contar Senão você vai ficar bravo depois Ai, lá vem Fala É que não foi só em você que eu selei Você selou em você também? Não Você selou em quem, então? Última coisa que eu pensaria selar em mim Eu selei no... Sa... Sa... Não, não, não Tira esse bastão da mão Tira esse bastão da mão Tira Você selou no... Saruto! E o Sasuke? Sai! Você selou um pouco do chakra dessa coisa Não sei Fazer esse carro do Saruto Sai, 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 sai Sai que isso aí Ai Por que você não selou em você mesmo? Porque em mim não dava Por que não dava? Porque precisa de outra pessoa fora pra selar E só eu sabia fazer isso Sai, sai, sai Por que você não selou no meu pai? No teu pai? Já tem aquelas coisas tudo Ele tá velho já Ele vai morrer Tudo cagar já Ai meu Deus Meu Deus do céu Tá Tudo bem Então quer dizer que agora Eu sou basicamente um Otsutsuki Digamos assim Basicamente isso Ai meu Deus do céu Isso é muito pra minha cabeça Mas tá Tio Sasuke Você já percebeu uma coisa? O que? Já que você e meu pai Seu meio que a reencarnação de Ashura e Indra Hum Será que eu sou a reencarnação do sábio? Você? Será? Tudo bem Hum Deixa eu pensar Será que você é? Eu... Pode ser que sim Há uma possibilidade Não tem? Não há? Hum Há uma possibilidade Que você seja assim Ai meu Deus do céu Isso tá ficando muita coisa Mas Sasuke Eu tenho uma missão pra gente O que? Não sei porque Depois que eu acordei Eu consigo meio que imaginar tudo agora Sabe? Tipo Parece que eu sei tudo o que acontece Que missão é essa Que você quer fazer? Eu sei Aonde é O esconderijo do Kawaki Dos Otsutsuks Você sabe onde é? Sei Você vai pra lá? Vou E você vai também Eu vou? Vai Você vai comigo Ah eu tenho que ir então Você não vai então? Vou 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 sim Vou sim Ah então tá Avisa meu pai E vamos O Sasuke Que a gente vai pra lá O Naruto vai ter que cuidar do Saruto de novo Não importa reclamar Ai meu Deus do céu Viou Viou